Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Partículas de História Militar começando pra você, gostosinho, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Ibarra, e está começando mais um Partículas de História Militar, aquele seu podcastzinho curtinho de História Militar que você ama, adora, e manda beijinhos. Mec, meu querido Glênio Madruga, tudo bem contigo? Saudações, saudações pra você que nos ouve, saudações, Bull, que não esteve com a gente no último episódio, seja muito bem-vindo novamente, sinta-se acolhido. Muito obrigado, vocês fizeram um episódio fantástico, fantástico, eu falo que não precisa de mim aqui. Imagina, a estrela-mor do CGCast, o PHM, cara. É ruim, hein? A estrela-mor é o nosso mineirinho, rapaz. Ah, ele brilha também, né? O mineirinho brilha, rapaz, são muitas lantejoulas e paetês, especialmente nesse momento carnavalesco. Sem dúvida nenhuma, ele uma hora dessa está vestido de Mulher Maravilha, circulando pelos carnavais aí de rua, certamente. Pois é, que visão dos infernos. Que visão dos infernos, Renato Clóz, vestido de Mulher Maravilha. Podia ser pior, né? Sempre pode ser pior. Podia ser pior, ele podia estar vestido de petista. É, é, sem dúvida nenhuma. Como podia ser pior, tá vendo? Ouvi dizer que o Smith ia sair com essa fantasia, mas eu tô aguardando. Não, ele ia sair de comissário, comissário da União Soviética. Sensacional. Ele ia sair de comissário da União Soviética, mas tudo bem. Ou talvez de Khrushchev, né? Khrushchev. Pode, pode. Pode sair de Khrushchev também. Fazer o quê? Pessoal aí que ouve a gente, se tiver saindo no carnaval com fantasias inspiradas, temáticas, nesse calibre, manda, manda fotinho pra gente. Manda, manda fotinho pra gente. Na rede sociais ou pelo e-mail, contato, arroba, clubedosgenerais.org. Estamos aí. Isso, ó, a gente tem o YouTube. YouTube, procura lá no YouTube Clube dos Generais. Todos os nossos podcasts estão lá, tendo partículas quanto seja cast. E com imagenzinhas, né, Mac? Pelo menos a grande maioria tem imagenzinhas. Então, eu queria pedir desculpas. Desculpas, é, publicamente, pros nossos ouvintes, que eu tô bem atrasado com esse negócio do YouTube. Pois é, eu tenho o Zé Heraldo, amigo meu, reclama sempre. Cadê o podcast no YouTube? Eu só assisto no YouTube. Esse início de ano aí tá bem, bem complicadinho. Só saiu o Filmes de Guerra pra 2019, mas eu quero ver se agora, no início de março, consigo botar tudo em dia, ilustrado, bonitinho, legal, pra quem acompanha no YouTube, tá 100% aí e ficar sincronizado, pelo menos, aproximadamente sincronizado com o áudio dos nossos podcasts. Que está sempre em dia, pra quem aí assina via agregador ou pra quem acompanha a gente no Spotify, tá sempre em dia. Então, você já viu, né, meu querido ouvinte, agregador, YouTube, Facebook, estamos em todo lugar para seu deleite e sua maravilha. É isso aí. Muito bom. Deixa eu começar, antes da gente começar o nosso Partículas, eu quero mandar um abraço pro Fausto Loss. O Fausto é aqui de Campinas, eu conheci ele há muitos anos atrás, junto com o Wagner Verlach. Os dois, inclusive, eu acho que eles ainda têm o Clube do Tabuleiro de Campinas. Olha que beleza. O Wagner, inclusive, ele tem, ele é um artesão, vamos falar assim, e ele costuma criar do zero, né, fazer versões aí com tampas de refrigerante, com o que ele pode encontrar, de jogos que não vem aqui pro Brasil, jogos de tabuleiro que estão só lá fora, só no estrangeiro. Bacana. Então, ele costuma fazer esses jogos aqui, usando imagens da internet, etc., pro pessoal jogar. Então, é muito legal. O Fausto ouviu nossos podcasts aí algumas semanas atrás e gostou bastante. Fausto, obrigado pelas críticas, pelos elogios e um abraço. Manda aí sua sugestão, o que você quer ver de pauta. Um abraço pro Wagner também, continuar esse trabalho fantástico aí com jogos de tabuleiro. Maravilha. Muito bom. Hoje nós vamos falar de chibata no lombo. Vamos falar de chibata no lombo, mas temos uma notícia que você falou de artesão, agora eu associei com uma notícia que saiu essa semana. Muito bom, manda ver. Que foi descoberto nas proximidades da muralha de Adriano, na Inglaterra. Sim. Um... Não vou dizer uma escultura, mas um... Um desenho. Não é bem um desenho, a pessoa escavou na pedra. Um pictograma. Isso. Um pictograma. De uma piroquinha, cara. E isso tem... Piroquinha. Uma piroquinha de 1800 anos. Olha que beleza, o pessoal já desenhava piroquinhas nos muros há 1800 anos atrás. O pessoal desenhava, esculpia piroquinhas em muros há muito mais tempo. Olha que beleza. Essa, curiosamente, legítima piroquinha romana, feita por um, muito provavelmente, pelos militares romanos da guarnição da muralha de Adriano. E por isso que essa notícia está vindo aqui para o PHM. Não é só o clima do carnaval. E não é só por causa do Smith, né? Não é só por causa do Smith, perfeitamente. E daí a gente pensou, a gente viu isso durante a semana, e pensamos nas representações fálicas na cultura humana, que é um negócio que está sempre presente. Sem dúvida nenhuma. Então, se a gente lembrar dos obeliscos egípcios, além de um símbolo de poder, é um símbolo fálico. Exatamente. A minha pirocana é maior que a sua. E isso aí, daí esculpido com as histórias das civilizações, isso em culturas ocidentais, orientais, sempre tem, em maior ou menor grau, ou teve em maior ou menor grau, esse tipo de representação fálica. O Japão, por exemplo, tem o Festival do Pinto, né? Tem o Festival Nacional do Pênis, exatamente. Isso. Pirulitinho, as mulheres desfilando pela cidade, todas montadas em uma enorme piroca de 600 quilos de madeira. Tem umas coisas que pra gente é esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo, mas tudo bem. Cada um sabe onde põe a sua piroca. Exatamente. E voltando aos romanos, tem um significado mais amplo do que simplesmente celebrar a piroca. Então, amuletos de pirocas aladas eram bem comuns pra proteção da saúde, por exemplo. Caralinhos voadores. Caralinhos voadores, isso. Então, tem muita coisa que foi recuperada, escavações arqueológicas aí, bem legais. Quem acompanhou o cinema brasileiro durante a época da pornochanchada vai se lembrar dessa pequena frase. Quem desenhou caralinhos voadores no meu banheiro? Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Frase dita por Lima Duarte e os Sete Gatinhos. Excelente. Que era um fanzaço desses filmes toscos aí da pornochanchada brasileira. Era o nosso querido e infelizmente falecido Dornberger. O Dornpedger. Nosso Carlos Coaglio. Era um conhecedor assim, impressionante sobre a história da Boca do Lixo paulistana. Ele morava em São Paulo naquela época, inclusive. E era um conhecedor bem grande do cinema nacional nessa década aí de 70, 80. Da Boca do Lixo, dessas pornochanchadas. Tem filmes maravilhosos. Um Pistoleiro chamado Papaco tem o que eu considero o melhor diálogo da história do cinema nacional brasileiro. É mesmo? Tem, tem, tem. Quando ele tá arrastando o caixão pelo deserto e chegam alguns inimigos pra confrontá-lo. É o melhor, do começo ao fim dessa cena, do momento que ele chega, até o momento que ele vai embora com a Linda, é a melhor sequência de diálogos do cinema nacional brasileiro ever. Fica a dica pra quem tá ouvindo aí. Procure no YouTube um Pistoleiro chamado Papaco que você vai encontrar. Sensacional. Mas eles desenharam então a piroquinha no... Isso, eles esculpiram a piroquinha no muro e foi descoberta agora há pouco tempo. E eu lembrei não só do Festival Nacional da Piroca no Japão, que acontece toda primavera, quanto de algumas ocorrências nos últimos dois anos com pilotos americanos. Sim, tivemos, realmente. Engraçadinhos. O transponder ligado e começa a fazer voltinha no céu. Quem tá no chão não vê, mas quem tá vendo no transponder... Quem tá no flightradar24.com vê também. Vê a piroquinha desenhada no céu. Então, o costume militar de desenhar piroquinha se permanece inalterado após dois mil anos. Que belezinha. É a trollada, né? É a trollada. É a famosa trollada, cara. A representação da macheza humana por aí com maior ou menor intensidade, maior ou menor representatividade, mas tá aí. É quando aquele piloto de alto nível que passou por treinamentos e por provas extensivas... Isso. É um cara top de linha, volta até a idade de quinta série pra desenhar uma piroquinha no ar. Volta pra quinta série, né, cara? Sem dúvida. Volta pra quinta série, não tem jeito. Volta até 10 anos de idade desenhando piroquinhas na carteira do amiguinho. Exatamente. Muito bom. Falando agora do que a gente veio falar, Mac, chibata no lombo. Chibata no lombo, cara. Essa é uma outra coisa que a gente viu por esses últimos dias aí que julgamos interessante pra trazer aqui pro PHM, que é uma coisa que não se fala com tanta frequência. E aí puxando... Pra quem tem experiências militares aí, quem fez ou faz parte das Forças Armadas, que conhece o peso do treinamento, principalmente o treinamento básico, pra quem não tá acostumado, ou treinamento especializado, pessoal de selva, pessoal de comandos, hein, sabe que o desgaste físico, o desgaste mental é bem puxado. Sem dúvida. E as atividades de campo é aquele lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Opa, chora bastante. Aham. Não se enganem. Estímulos mentais e físicos pesadíssimos. Tem muita gente que critica, mas eu por ter feito parte há pelo menos algum tempo desse universo, entendo isso como aquele momento que você vai descobrir, vai superar os teus limites, tanto de corpo quanto de cabeça. Exatamente. E aí a gente pode regressar um pouco mais pra fazer esse entróito no assunto na formação dos exércitos profissionais. E aí a gente tá falando especificamente da Europa. O processo desse tipo de formação de exércitos fixos aconteceu ali após a paz da Vestifália, 1648, se não me falha a memória, e ocorreu desde aí o metade do século XVII até o final do século XIX. Lembremos que o Brasil mesmo não tinha um exército fixo até o final da Guerra do Paraguai. Sim, sim. Aí se formou, se estabeleceu a base do que a gente tem hoje. Exército de Caxias. Exército de Caxias. Era exército de Osório até a década de 30 e depois virou exército de Caxias, mas aí fica pra outro PHM. Bom PHM é um desse, hein? Com certeza, com certeza. Então todas essas guerras que aconteceram a partir do século XVII viram uma diminuição drástica de tropas contratadas, os mercenários, que era muito comum e não era mal visto. Isso passou a ser mal visto justamente pela formação dos estados nacionais. Você contratar gente de fora pra combater, hum, não era visto como uma coisa tão legal. É, afinal, não é o seu nacional, né? É, é, exato. Teoricamente ele veio por dinheiro e pode ir embora por dinheiro também. Ele não tem aquela questão da identidade nacional que é tão importante dentro de forças militares. Aquele comprometimento de sangue, de pátria, tem tudo isso que foi somado a partir desse período. E a gente lembra também dos recrutamentos forçados, os próprios voluntários da pátria na Guerra do Paraguai. E recrutamento forçado era muito usado durante esse período aí, a partir do 17 até o 19. E era forçado, assim, vou dar um exemplo pra você, o recrutamento da Royal Navy. O cara entrava na taverna, o grupo de soldados com oficial entrava na taverna, fala, o Royal Navy precisa de você. Você, 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 você. Vem. O cara não quer vir, ele vem na porrada. É isso aí. Abre os braços, né? Os voluntários daqui até ali me acompanham. Isso, e me acompanham. Pode vir porque tá voluntariado. É isso aí. E o que gerava, não só na Royal Navy, mas em tantas outras forças que faziam exatamente a mesma coisa desde então, má vontade, indisciplina, revoltas, motins e todo tipo de problema. O cara não tá lá, não quer tá lá, né? É. E isso gerava, pela parte das autoridades, a necessidade aí de controle da disciplina via castigos físicos. E aí a gente finalmente chega no link com o título do episódio. É aquela famosa frase que a sua mãe fala pra você. se não vai pelo amor, vai pela dor. É isso aí. É isso aí. Então é basicamente isso. Eu sei que você tá aqui porque você é contra a sua vontade, mas já que tá aqui, faça direito. Se não for fazer, o pau vai torar. O pau vai torar e feio. E sempre foi pior na marinha do que nos exércitos. Sim. porque no exército a pessoa ainda pode correr pro mato, né? Numa situação de conflito, pode sumir, pode desertar. Na marinha você faz o quê? Não tem pra onde correr. Você tá no mar, você tá numa ilha particular que o comandante supremo é o comandante do navio e o que ele resolve ali é lei. E isso ficou muito drástico nesse período que a gente falou aí do 17 até o 19, principalmente. Até o início do século 20, na verdade. Sim, iniciozinho do 20. Em algumas marinhas a gente vai citar aqui. Aham. Então vamos abordar aí algumas modalidades de castigos físicos pra quem não andava na linha. Modalidade sentando porrete. Modalidade sentando porrete entrava sempre. Todo marinheiro normal, comum, pessoa que tá em serviço era espancado pelo menos uma vez a cada viagem. Cada saída de porto, mais hora, menos hora, ele ia tomar umas camassadas de pau. Seja lá o porquê, né? É, o motivo podia ser bebedeira, podia ser insolência, podia ser questionar a ordem do superior. É, o famoso tá ponderando o recruta. Pronto. Já ia pra cana. É, pequenos furtos que sempre acontecem, negligência de serviço, o cara não fez a faxina direito, não limpou o converse, já ia pro pau também. E a duração disso, aí a gente vai falar mais hoje da Royal Navy, porque é onde tem mais documentação, tem mais registro, tá? Não é porque só acontecia na Royal Navy, mas tem mais registro lá. O início do século XVII viu as punições variando de 12 a 36 golpes, pancadas, dependendo da gravidade do problema, do delito aí do marinheiro. Sim. Em 1750, o máximo de porradas caiu pra 12. Viram que não tava dando muito certo, né? É, mas criatividade militar é um negócio universalmente conhecido. Então, quando o comandante percebia que tinha que dar mais porretada no sujeito, o crime do cara, o delito, era dividido. Então, em vez de ganhar uma pena... Então, ele ganhava 12 por delito. Exatamente, exatamente. E o cara podia ficar o dia inteiro levando porrada lá da tripulação, porque, ok, somava-se um xingamento pra alguém, uma crítica, um negócio mal feito no serviço, ele era devidamente esporreteado a bordo. Nova modalidade do porrete e cacetete. O porrete e o cacetete entra aí como a categoria mais leve, principalmente pra punições menos graves ou pra marinheiros jovens, lembrando que na marinha era comum a partir ali dos 13, 14 anos já ter gente embarcada. Sim, sim. Então, você não ia dar uma punição muito complicada, muito drástica, muito violenta pra gente que era tão nova. Ainda tinha, pelo menos, esse... Não vou dizer bom senso, porque espancamento nunca é bom senso, mas, de qualquer forma, uma limitação aí. E o porrete, o cacetete ou lanhada nas costas permaneceu oficial na Royal Navy até 1967, senhoras e senhores. Foi longe, hein? Até o meião da Guerra Fria ainda tinha aporretada nas costas como punição oficial na marinha inglesa. Não era das mais violentas, portanto, foi sendo... A proibição foi negligenciada, então, ainda ficou oficial até 67. É porque você vê 67, você ainda ia ter oficiais ali do iniciozinho do século. Isso, isso, perfeito. Então, você tem esse tipo de... O cara tá no sangue dele, né? Tá no dia a dia dele, esse tipo de... É, ele foi treinado por oficiais mais antigos que, por sua vez, levaram porrada até dizer chega, é isso aí. Leva algumas gerações pra sair esse tipo de cultura da força, né? Exatamente. E aí, pro pessoal mais novo do exército que reclama em campo que sentado um dois de pé um dois, sentado um dois de pé um dois, sentado um dois de pé um dois é punição física, pense melhor. A gente tá falando de um negócio mais pesado aí. Exatamente. Aí a gente tinha uma outra modalidade da Royal Navy, né? A gente vai acabar na Marinha Real Britânica, que era o Gato de Nove Rabos. Esse é um dos clássicos que vira e mexe aparece em filme, que era um chicote com uma haste de madeira aí uns 50 centímetros, mais ou menos, e nove chibatas na ponta. Eram cordas típicas, cordas finas de embarcação com pequenos nós. Pra não estragar, pra ficar mais pesado e palanhar melhor, ela era oleada, mesmo tratamento das amarrações. Mergulhada em óleo. Isso, banhada em óleo pra ter mais resistência e aumenta, consequentemente, o peso e o impacto. A rotina era de tal forma que a pessoa punida era amarrada em um mastro ou na lateral do navio e o chicote comia nas costas dele. Comia, pautorava. Pautorava. Por causa dos nozinhos, os cortes eram bem profundos nas costas do camarada e às vezes eram fatais pelo sangramento. Isso, o próprio exército britânico usou também, mas em menor escala. na marinheira é bem mais comum. Pra infrações mais graves, mais pesadas e por causa também da limitação de golpes, tinha uma variação disso. Sim. O navio inglês chegava no porto, o infrator era amarrado em um bote, um botezinho leve, né, de transporte ali, e o bote ia parando de navio inglês em navio inglês. E um oficial de cada navio ia pro bote e dava 12 chibatadas no lombo do camarada. Que belezinha. E aí, dependendo do porto e da quantidade de navios, o sujeito era o último castigo do sujeito. Não tinha mais o que fazer. Era embrulhar num pano e jogar na água. Extremamente cruel e sádico. Muito, muito. Extremamente cruel e sádico. Temos mais modalidades, né? Modalidade enforcamento e exibição. Esse era pena capital, né? Sim. Pra casos de sujeito bater no oficial, liderança de motim, matar alguém, dentro outro marinheiro ou em caso de tentativa de deserção. Então, o pessoal ia pra ponta da corda. Se eles estavam em terra, a forca comum, normal, clássica, que a gente conhece, o sujeito pendurado pelo pescoço abre o cada falso e a morte era mais rápida. O pessoal costumava ter o cuidado, nem sempre, mas costumava ter o cuidado de ter um espaço de corda o suficiente pra quebrar o pescoço do sujeito e acabar logo com a bagunça. No mar, a coisa era um pouquinho mais complicada. O sujeito era encapuzado, as mãos e os pés eram amarrados e a corda jogada por cima de uma verga e alguns tripulantes mais fortes puxavam e içavam o sujeito devagar. A subida era lenta e o sujeito ficava pelo menos meia hora pendurado, se debatendo até finalmente conseguir morrer. Todo espetáculo era complicado e isso era intencional, claro, pra gerar um medo e fazer, forçar uma disciplina a bordo. O sujeito ficava agonizando, fazendo barulho, tendo convulsão, se debatendo, se debatendo por meia hora, às vezes até um pouco mais e a ideia era realmente ter pouco, né? Não dá pra também dispensar muita gente num barco. O tipo de espetáculo era tão horrível que normalmente funcionava até a próxima troca de tripulação. O último enforcado inglês desse jeito foi um sujeitinho chamado John Dalliger. Ele foi pendurado em 1860 depois de roubar uma birita e atirar em dois oficiais do HMS Leaven e foi pra ponta da corda. Que beleza, hein? Isso se o nosso ouvinte aí quiser pesquisar, tem bastante ilustrações de época, tem bastantes desenhos de navios da marinha inglesa com os carinha pendurado na verba. E aí a última modalidade que a gente tem é o passeio pela quilha. Meu caro ouvinte, se você não sabe o que é a quilha do navio, a quilha do navio ela fica embaixo da embarcação e era pra dar estabilidade ao navio e aí você tem quilhas de vários tamanhos e formatos mas imagine que ela é aquela parte se você se lembrar de um navio de uma caravela do Manaus antiga você vai ver que é aquela parte de madeira embaixo que é mais protuberante na parte de baixo do navio da proa até a popa da proa a popa ela vai de um lado ao outro pra dar um pouco mais de estabilidade pra embarcação e o passeio pela quilha acabou, né? o alvo forcamento é, é normalmente sim é outro clássico de séries e filmes era terrível e ela nunca foi reconhecida oficialmente pela Royal Navy porém ela foi proibida no final do século XVII então apesar de nunca reconhecida ela era existia ela existia ela acontecia era uma prática reconhecida pela marinha holandesa ok todo mundo sabia e era aplicada oficialmente e pela marinha francesa ela é considerada desumana pra ver o nível do negócio a prática o sujeito era deixado pelado amarrado com duas cordas longas e era puxado de um lado ao outro do navio por baixo d'água aí dependendo do comandante da situação pela lateral do navio ou de proa a popa pelo lado mais longo sim o sujeito normalmente se afogava e se não se afogasse ele ia ficar normalmente bem desfigurado por quê? quando a gente imagina o mesmo exercício que você fez a gente imagina uma caravela uma nau um barco sei lá qualquer coisa do tipo normalmente a gente imagina o fundo liso sim mas depois de dois três meses no mar o fundo não tá liso o fundo tá cheio de marisco cheio de concha cheio de troço que corta feito navalha de craca exatamente o sujeito era esfregado por toda essa craca passando sendo lanhado por todas essas conchas então era muito difícil o sujeito sobreviver e se sobrevivesse a quantidade de cicatrizes era suficiente pra servir de exemplo pra gerações aí de novos marinheiros e gente que veria que esse sujeito tinha sido penalizado dessa forma a última vez que eu vi um passeio pela quilha foi no na série Vikings e daí eu não sei se existia nessa situação esse tipo de punição mas eles aproveitaram se foi uma licença poética né uma licença poética é perfeito é demonstra ali demonstra ali eles botaram essa puniçãozinha na série achei interessante ver isso na tela muito bom e no Brasil nós tivemos uma revolta muito conhecida que é a revolta da chibata ali entre 22 e 26 de novembro de 1910 que foi uma revolta contra o castigo físico que acontecia na marinha brasileira exatamente exatamente os castigos físicos no exército foram abolidos oficialmente em 1874 pouquinho depois da guerra do Paraguai na marinha eles só foram abolidos depois do golpe de 1889 também conhecido como proclamação da república mas logo depois no ano seguinte em 1890 eles foram restabelecidos então tem até um trecho da época aqui entre aspas para as faltas leves prisão a ferro na solitária por um a cinco dias a pão e água faltas leves repetidas idem por seis dias no mínimo faltas graves 25 chibatadas no mínimo fecha aspas então o negócio era complicado era complicado esses castigos permaneciam firmes a gente tem que lembrar que o recrutamento da marinha não era aliás em qualquer força armada na época o pessoal de baixo escalão era o pessoal com menos instrução era o pessoal mais pobre normalmente o pessoal mulato e negro e chegou num ponto aí do dia 22 ao 26 de novembro que o João Cândido Felizberto liderou um mutim eles capturaram vários navios ali prenderam os oficiais e exigiram o fim dos castigos físicos a gente não vai se alongar muito porque também merece outro PHM específico aí sobre a revolta da chibata mas o resultado disso aí foi que o governo desistiu de investir em novos encoraçados e desistiu da modernização eficiente de uma marinha oceânica brasileira dando preferência à marinha fluvial os encoraçados os dreadnoughts eram novidade tecnológica na época a marinha brasileira queria investir nisso já tinha inclusive feito compra né tinha comprado dois e o terceiro tinha sido feito já o pedido e por conta da revolta da chibata o pedido do terceiro foi cancelado isso jogou a marinha num descaso numa deterioração que já estava começando a acontecer mas acelerou muito essa deterioração da marinha o pessoal revoltoso aconteceu uma anistia inicial mil e trezentos marinheiros foram dispensados tá difícil hoje inicialmente do serviço é o carnaval é o carnaval já estou pensando no festival lá do Japão e faltou gente na marinha num grau que tiveram que contratar tripulações em caráter emergencial muito português que estava no Rio de Janeiro foi contratado para a marinha para ter tripulação nos navios só para se ter uma ideia essa revolta ela abarcou vários navios vários navios entraram marinheiros de várias embarcações então Minas Gerais o São Paulo Bahia o Deodoro República e outros também tiveram as suas tripulações revoltosas contra esse tratamento contra as chibatas e mais ou menos entre mil e quinhentos e dois mil marinheiros se envolveram e fizeram esse ato de rebeldia contra esses atos disciplinares da marinha na época enquanto o governo estava negociando a anistia o alto comando da marinha não queria anistiar queria uma solução a fogo porque eles entendiam que só combatendo diretamente os navios revoltosos a honra da marinha seria mantida que complicado 18 principais líderes foram presos na ilha das cobras numa situação terrível no dia seguinte só dois estavam vivos ainda centenas de outros foram enviados para o serviço no interior muitos deles executados sem julgamento no meio por terem sido revoltosos então a coisa só complicou só piorou mas foi um ponto importante para a nossa marinha já em 1910 ainda com castigo físico desse nível teve uma revolta foi importante ter essa revolta para tentar melhorar a condição dos marinheiros muito bom e é isso aí né Mec? isso aí por hoje muito bom depois de algumas risadas iniciais e um assunto mais dolorido mais pesadinho mais pesadinho mas é um assunto que vale comentar essa parte de punições e controle disciplinar dificilmente a gente pega um livro de história mesmo de história militar que fale que entre em detalhes sobre como era feito isso que nem sempre tem registro normalmente se fala de fulaninho foi punido fulaninho tentou dizer tá foi aplicada sanção disciplinar pra fulaninho mas não entra muito em detalhe como é que isso era feito então quando a gente tem oportunidade de puxar um pouco achar alguns registros aí ilustrar ter mais noção direta de como é que a coisa acontecia é bacana é dolorido mas é bacana é interessante a gente ver esse lado mais escondidinho aí da história militar muito bom beleza Mec? você vai pular muito carnaval hoje? eu vou pular entre a Netflix e o YouTube vou ler um pouquinho tô sossegado já sexta-feira à noite já botei minha roupinha de mendigo e vou ficar com ela até quarta-feira de manhã olha que belezinha totalmente esfarrapado em casa bem tranquilo não dá pra mim passei da idade do peso de pular carnaval é não eu também tô na mesma situação é do sofá pra cama da cama pro sofá isso aí muito bom então tá bom querido feito bom feito grande abraço meu querido ouvinte grande abraço pra você boa semana tchau tchau